Música Fala senhoras e senhores, beleza? Mano, aqui que fala, cara, é o G-Trix Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de Silent Hill 2, hein, Rastain Edition Pra vocês, deixa aquele like e compartilha, se vocês favoritam esse vídeo É muito importante que você compartilhe, não se esquece, tá? Tá? Mano, chama o pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro, gato Nunca joguei o game, nunca joguei o Silent Hill 2 Fui incentivado totalmente aí pela apresentação da Konami Através do Silent Hill 2, hein, meio que é tão vontade de jogar o Silent Hill 4 Que eu fico falando Silent Hill, é, Resident... É tanta vontade de jogar o Resident Evil 4 Que eu fico falando Resident Evil 4 toda hora, mano Mesmo num jogo do Silent Hill, tá ligado? Então é o seguinte, véi Deixa aquele like, como eu já disse Curta o Gameplay Se você preferir, se acomoda aí no sofá Se incomoda na cama Pega o celular, coloca na intensidade máxima do brilho aí Pra gente poder jogar essa delícia Coloca o fone de ouvido, tá? Porque eu vou colocar esse vídeo aqui Com a qualidade alta de resolução e também de áudio E vamos nessa, cara Bora curtir Bora curtir o game Nunca joguei o game, como eu já disse Então vamos lá Vamos embora No último episódio a gente pegou a chave Com o cidadão que tava jogando no chão Essa chave é de um apartamento Eu vou tentar encontrar agora o destino dessa chave E vamos ver o que rola agora Nas demais coisas Já salveu o game ali Vamos nessa Será que tem como entrar aqui? Está trancada Danger Vamos ver o que rola, mano Mais um monstro aqui Um monstro trango Tá de costas Então eu vou meter o bala Eu acho que o ideal é pegar eles de costas, mano Morreu Vamos ver como é que tá nosso status Estamos bem Temos três energéticos aqui Tem mais um, cara Olha só Vou tentar vir pras costas dele Olha o que rola É isso mesmo Tem que ir pelas costas Aqui pra onde? Mirou nele E apertou aqui o L1 É isso aqui, ó É, era Eu acho que é isso Beleza, vamos lá Vamos procurar o tal do apartamento, mano A gente, na realidade Tem que ir nesse bar aqui, né A gente tem que ir no bar A gente tá aqui Só virar pro lado esquerdo E ir pro bar Beleza, vamos lá no bar O bar da tal Nelly Da Nelly's Bar Vamos matar o donadinho aqui Tá ali em costas já Do jeito que a gente gosta, então Toma Tá pra cá Eu estou nos passos Acho que é do lado direito, então Tá meio zoado, mano O áudio Ah, não Já sei o que foi Pera aí, rapidão, pessoal Só um minuto Eu acho que tá invertido O meu headset Tá invertido o headset Por isso que eu tô escutando O lado errado Aí também não vai, né É pra cá Ah, sabia Caramba Pegou ainda Eu não acredito O headset é invertido Eu não tenho como realmente saber Mais coisa, não Você é inteligente, né Você é inteligente Já era, papai Beleza Acabou mais um A gente tá onde? A gente tá de frente Pra Nelly's Bar Então o Nelly's Bar É aqui Ih, viado Tem um mapa aqui Ah, deve ser aqui O apartamento Copiei no meu mapa Ou seja Tá tudo fechado Só o apartamento Tá aberto Pelo que eu tô entendendo É isso Beleza Lado esquerdo Tem monstro Foi pra onde é o apartamento É, tá A gente tá no caminho certo Bora nessa Como é que tá meu HP Tá, bem fraquinho Vamos matar? Tem dois, hein Cara, jogar o remake desse jogo aqui Vai ser interessantíssimo Beleza, já morreu Olha só, mano Não dá tempo, velho James é muito lento, velho Morto Beleza, tem que ir Pra cá Eita Fé lá Esse susto, mano Beleza Mas eu não vou me atrapalhar com ele, não Eu vou pegar logo de cima Acho que é aqui, hein A gente tá quebrada, não Deve ser na próxima Deve ser aqui Chave do portão Beleza Conseguimos entrar, hein Conseguimos adentrar Beleza Será que tem alguma coisa? Não tem absolutamente nada por aqui, mano Nenhum energéticozinho Eu acho que é a entrada aqui Tá trancada, não Não sei pra que trancada da porta Se só pode entrar por uma Será que tem alguma coisa aqui? Olha Apenas ele Nem eu uso pra isso Deixa eu ver se o lado de cá Tem alguma coisa Já vi que não tem nada Beleza Então a única entrada É essa parte aqui Vamos entrar Ih, viada Agora o bicho vai pegar Mapa Peguei o mapa do apartamento Caramba, viada A gente tem muita coisa Pra fazer aqui Tem pra cima Do mapa Eita Caramba São três andares Meu parça A gente vai repassar o jogo Todinha aqui dentro Certeza Beleza Tô gostando, hein O negócio tá Tá ficando massa, velho Tá ficando da hora Isso aí Será que vai ter arma Nesse jogo? Pelo que eu tô vendo Tá trancada Ah, entendi Apertando o L1R1 Ele vira as costas Entendi Vamos nessa Isso aqui é um energético É não Beleza Primeiro andar Ah, tô escutando coisas, hein Beleza Tá escuro aqui Primeiro coisa Tá trancada Será que no mapa Ele já tá dizendo Que tá trancada Essa porta Poxa Tá muito escuro Eu não acabei de ver o mapa Ah, acho que é porque Eu tava aqui Quando eu vi Beleza Ele vai dizer Quando a porta Tá fechada Então, beleza Tranquilo Se tá fechada Tá fechada, né Isso aí é pra descansar Tá trancada também Ele tá dizendo aqui Cara Só pode ver o mapa Dentro Na luz, né Deve ser por isso que tem Os feixes de luz aqui Beleza Tranquilo Ih, viado Eu acho que é melhor Eu matei esses caras, mano Porque aqui Beleza Tá perto, hein Ih, viado Esse negócio é meio estranho, hein Cara Não tem uma lâmpada Não tem nada, mano Tá de brincadeira Acender a lâmpada aqui Não tem como acender a lâmpada Tá escura, mano Não tô enxergando É nada, velho Tem um Agora tem uma Tem uma mulher aqui Meio Ó A lâmpada aqui Será que dá pra pegar? Eita porra Que susto, velho Toma Vagabunda Solta Bate, James Que susto, mano Cabeça Tá Ô, mano Pelo amor de Deus Que susto, velho Cara É um jogo De play 2 Que dá susto, velho Esse jogo aqui Com marca de construção É nada especial Putz Fechado Do nada O negócio me deu Tá de brincadeira Quase que eu Batei a boca Solta agora Pera Mas agora A gente tem Tem um mapa Né Agora Estamos bem Tem um mapa Não, quer dizer Tem Fechado Porta aqui Tá aberta Vagabunda ali Pegar ela por trás Porque de trás De trás De uma gostosa Não, filhote Morre aí Eu tenho uns bichos Meio que sem as pernas Ali Vou ver como Pra onde a gente vai Agora A gente já foi em todos Agora tem esse Pretinho ali Que a gente não foi Tem esse outro P204 E 203 Que a gente não foi Beleza Vamos 204 Tá fechado 204 Eu vou tentar Como eu já disse Pessoal Eu vou tentar Matar todos Porque como Os corredores São Bastantes Bastante Imprensado O que vai acontecer Que a gente vai ficar Meio lascado aqui Se a gente ficar Por aqui Tá ligado Vai ficar meio Arrochado Acabar morrendo Vamos 210 211 E 212 Vamos embora 206 207 208 E 209 Logo Vou por aqui Pra ver o que rola Fechada Deixa eu ver Ele disse o que Fechada Não abre Entendi Pensava que tinha Como abrir por trás Fechada Aqui já entra Aqui tô achando estranho Pessoal Aqui tá meio Cabulosos E relógio Relógio Em jogo de terror Não é algo muito Muito a se alegrar Não Vai ter enigma Certeza Negócio de relógio Relógio só entra Em jogo de terror Quando é pra fazer enigma Não tem pra onde Tá ligado Agora uma pergunta Eu tenho Será que essas lâmpadas Essa lâmpada É recarregável Deixa eu ver Ou é normal Pequeno Cadê a lâmpada Fechada o botão de ligas Pra ligar Está no bolso Da minha jaqueta Será que ela é recarregável Essa lâmpada Ah, não tá dizendo nada Deve ser Ah, entendi É bom só ligar Na hora que Precisar Mas porque Se tem o botão De desligar A lâmpada É porque Tem como Carregar Essa lâmpada Aí Negócio Olha só Ah, agora me diga Qual é a hora Quer ver a merda? O relógio está parado Das 8 e 3 e 15 segundos A tampa de vidro está trancada Não posso trocar os ponteiros do relógio A porta de vidro está trancada Não posso trocar os ponteiros do relógio O que é isso? Henry, Madre, Scott Pra esquerda Pra direita Pra direita Henry, Madre, Scott Henry, Madre, Scott As cicatrizes do passado Deve remover a agulha Que para o tempo Oxê, você pode empurrar Então vou nessa Não importa o quanto eu empurro Ele não se move Parece que está preso no chão Provavelmente ele vai precisar De uma chave de fenda Aí, negão Ou alguma coisa Que Que coisa Aqui já está tudo coisado Agora a gente já sabe O relógio O bom é que ele marca Onde estão as coisas Ele marcando Porque Se for que nem Resident Na realidade Nesse aspecto Resident é melhor Porque ele deixa o cara se fuder Por exemplo Resident Evil Deixa a gente se fuder Até achar o local novamente Já um ponto negativo Pro game Eu não gostei disso Eu prefiro O jogo deixa a gente se lascar Eita Agora deu Uma vagabunda ali Como assim Eita Dois contra o adorador Beleza Poxa, morreu não Caramba Que mulher estranha Veio Vai do meio Cara Deixa o bicho atrás De mim aqui Deixa eu entrar aqui Pronto Vamo no S Vamo no S Pra ver o mapa Eu tô ainda achando Que essa lâmpada Ela descarrega Por causa Deixa eu ver de novo Porque Sabe por que eu digo isso? Porque ela liga e desliga Cara Eu tô com medo De esse negócio descarregar Fechadura Fechadura Beleza Aqui tá tudo fechado Não adianta nada Entrar nesse aqui Quem entra? Beleza Isso aqui Munição de pistola Eita Capeta Beleza Estamos bem Agora o corpo atrapalha Né, velho Fica atrapalhando No local Pegue munição De pistola Mas pelo visto Pelo que eu tô entendendo Aqui A marretinha Tá interessante A não ser que tenha Algum bicho Mais forte Que esses bichos aqui Até agora Não apareceu ninguém Vamo ver As próximas fases Mais Me chama Pistola É, pelo visto Aqui só tem munição Que a gente precisa Mesmo De uma chave Ações por todos os lados Nada Até agora Nada 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 Por aqui Acho que aqui Só vai dar pra gente As munições de pistola Mesmo Deixa eu ver Que tipo de pistola É essa Munição de pistola 20 E o inventário Tem 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 tamanho Só pode Tem que levar pouca coisa Pode levar muita coisa Beleza Cara A gente já tá em tudo aqui Eu fiz Já mais ou menos Tudo por aqui Eu acho que a gente já tá na hora De subir pro próximo Pro próximo Andar Tudo que a gente teve que fazer aqui A gente já fez Sabemos que é no primeiro andar O relógio Depois a gente vai ter que voltar aqui Pra poder passar Vamos ter que Tá fechado isso aqui A porta não abre Beleza Qual a porta que Que vai pra cá Beleza É lá no meio Estamos no caminho certo Agora é só Vou dar o vazário Aqui não Aqui Poxa Tem um banheiro aqui Banheiro não Negócio de lixo Há uma calha de lixo aqui Alguma coisa estranha Está presa na calha de lixo Como é que abre a calha Não tem como ver Isso aqui Pena marca de lavar Não há nada interessante E como é que tira Tira com pau Pô O negócio aí Tá preso Olha só Tá marcado Deixa eu entrar aqui Isso aqui tá estranho Deixa eu entrar aqui Provavelmente a gente vai pegar Alguma coisa pra tirar Isso aqui Então a gente A gente tem aqui No primeiro andar Relógio E tem Fora o relógio Fora o relógio Tem O Círculo lá Beleza Beleza Primeiro andar Foi Bora pro segundo andar Tô começando a escutar Zumbidos Segundo andar Ih, viada, aqui o negócio tá começando a ficar mais tenso, hein? O segundo andar é a fase 2. É um pouco mais difícil, certeza. Tem todos esses coisas aqui pra gente mexer. Primeiro andar. A gente tá no primeiro andar e o que a gente entrou primeiro foi... Oxi, que razão. Beleza, são até 3 Fs, a gente tá num terceiro F. Entendi. Tranquilo, vamos nessa. Vamos 302 e 301 primeiro. Fechadura está fechada. Olha o carrinho de compras que a gente tá fazendo aqui. Tem a pistola dentro, mano. Peguei a pistola. O jogo vai dar algum indicativo pra gente meter bala, quer ver? Que nem residente. Ele dá a parada, mas de repente faz um teste contigo. Tá fechadura, tá quebrado. Peguei a pistoleta. Agora já estamos bem, né? Deixa eu já... Beleza. Mano, os quartos são todos iguais, né? As diferenças... As diferenças são poucas. São mínimas. De um quarto pro outro. Tá fechada também. Nada aqui. Nada aqui. Beleza. É isso aí. Não tem mais nada por aqui. Acho que foi isso, hein? Tudo fechado. Olha essa porta aqui. Tá quebrada. Tá se ligando que aqui tá mais escuro do que o normal? Aqui tá bem mais escuro, mano. Olha uma chave lá do outro lado, mano. Tem uma chave no chão do outro lado das grades. Se você chegar bem o braço, talvez possa alcançar. Claro, com certeza. Bora pegar essa porra. Ah! 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 Ih, fodeu. Ah! Vem, espere! Droga! Caramba, mano. Perdeu a oportunidade de cair da boizinha. Tem que arrudir agora. Pronto. E agora? Como é que faz a rebelde? E aí? Como é que faz pra ir pro outro lado? Isso aqui tá fechado. Ah! Tá longe, não posso mais, eu cancela mais. Mas quem é aquela garota? Beleza. O que a gente tem como fazer é... É vir por esse lado de cá. Aqui tá fechado. Então deve ter um espaço. Deixa eu ver um negócio aqui. No primeiro andar... Se a gente descer pro térreo... A gente consegue ir pelo lado direito, que a gente não foi. Entendeu? Tá vendo ali a parte de 204 aqui? O 104? Provavelmente a gente vai conseguir acessar essa parte daqui, onde a gente tá, pelo 104. Tá ligado? E a gente vai conseguir também acessar o 209. Mas o 109 aqui tá dizendo que tá meio fechado. Meio não, tá fechado. Provavelmente a gente vai ter que entrar aqui. Mas como é que entra aqui, velho? Ah, mano. Aqui, ó. A gente vai ter que entrar aqui pra ir por terceiro andar. Aqui tá dizendo que tá fechado também. E aí? Vamos nessa. Vamos ver, mano. Vamos ter que voltar. Será que por algum espaço que... Será que eu deixei de ver alguma coisa, mano? Deixa eu entrar novamente nos quartos lá pra ver se eu deixei de ver alguma coisa, velho. Não quero estar errado, não. Deixa eu ver se eu entrei... Se eu errei... Deixa eu prestar atenção aqui direito. Pelo que eu tô vendo, mano. É, pelo que eu tô vendo... É só isso mesmo, mano. Vamos pro primeiro andar. Não tem mais o que fazer aqui, não. É, não tem mais nada o que fazer aqui, não, mano. O que tinha que fazer aqui, já fizemos. Tem que ter esse primeiro andar. Tem que ter esse lá pra baixo. Negócio da chefe aqui tá horrível. Não tá fazendo nada. Ah, mano. Tem como salvar aqui, ó. Então bora salvar. Pé de escadaria. Cara, o que a gente pegou aqui... Tem que ir por baixo aqui, ó. Não tá fechado. Ó, tá trancado. Como é que entra? Não entra. Ferrou. Não tem o que fazer mais aqui. Ah, negão. Já entendi. Já entendi. Por aqui. Siga meus bons. Provavelmente vai ser por aqui. Provavelmente, cara. Será? Mas você estiver dizendo que tá trancada. E aí? Tá trancada, filha da mãe. É por aqui mesmo. Vai tá trancada. Ah, o quadrado agora tá com ciclo. Já tá aqui. Beleza. O ciclo também tá aqui. Opa. É, velho. Acho que as coisas vão ficar complicadas, cara. Acho que a gente precisa de alguma coisa pra abrir. Pra abrir as portas, mano. Não tem... Eu não tenho a chave mais. Eu não tenho a chave do relógio. A gente precisa de uma chave. Pra o relógio, saca? Essa porta tá fechada. O que vai... O que dá pra entrar é só essa daqui. De bom. Estamos aqui. Tudo fechado. A parada que entra aqui não pode entrar. O daqui não entra. E aquela dali também não vai. E aí, Arnaldo? Falta o 201. Que a gente não entrou ainda o 201. Será? Que a gente não entrou? Será? Ah, tá fechado o 201. Entendi. O que tá preto são as portas que não dá pra entrar. Simplesmente. Então... O que ferrou, ferrou. Será, mano? Que a gente pode quebrar o vidro com a arma, velho? Será, tiozão? Pera. Eu não tentei... Eu não tentei bater, tá ligado? Com a marreta na parada de vidro. Vamos ver se rola alguma coisa. Eita, mera. O que é isso? Algum tipo de barulho no norte daqui. Beleza. Aqui é onde? Onde é o norte? Norte. Ou seja, pra cima. Lá pra cima. Eita, caramba. Pirâmide Red, mano. Olha lá. E aí, negão. Será que eu tento dar um tiro ou consigo? Dá em nada. O jogo já tá começando a me dizer... A tentar me dizer coisas. O bicho vai pegar, negão. Gastei uma bala pra nada. Olha. Dessa vez a televisão tá ligada, hein? Eita, velho. Ah, meu Deus. Quem poderia? O camarada cabeça de pirâmide. Quem poderia? Só o camarada cabeça de pirâmide. Olha só. Peguei a chave do guarda 202. Beleza. Mas eu não tava aqui a chave do guarda 202. É, não aconteceu nada, galera. Beleza. 202. 4, 203. 202. Aqui. Provavelmente a pirâmide Red vai aparecer agora. E eu vou me foder. Tipo isso. Tá cheando muito, cara. Uma parada, tá ligado? Vai dar merda isso aqui. Vai dar merda. Certeza. Certeza. Beleza. Utilizei. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Eu já tô preparado pra morrer do coração. Mano, o jogo é muito bom, cara. Tô curtindo demais, viado. Há borboletas mortas pelo chão. Não há mais nada de intensidade. Está muito escuro aqui, mas acho que há algo do outro lado do buraco. Deseja examinar? Tá dizendo que pode examinar? Bora nessa, né? Botar a mão tu não deve não, fresco. Vai desferrar, vê-se. Eu falei pra tu. Tu ia perder a mão, tu ia perder a mão, cara. Mano, vai botar a mão de você não deve, cara. O bicho vai ter sepado a tua mão, viado. Vai ficar pior que o item, véi. Só que tu não tem... O tal do mofo não resolveu o que não, né? Chave do relógio, pô. Beleza, resolvemos, hein? Mas com certeza vai aparecer alguma coisa aqui. Pra ferrar a nossa vida. Certeza absoluta com esse jogo de terror, cara. Aparece o pirâmide red agora aqui, ó. O confronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem não. Deixa eu ir pro lado direito aqui. Olha só, perdi. Vou pegar um energéticozinho. Qual a certeza que eu tenho? Tá puxado quanto, mano? Quem quer puxar comigo aqui vai dar merda isso aqui. Vai aparecer o pirâmide red de qualquer hora. Beleza. Agora a gente tem a chave do relógio. Vamos lá no relógio. Só que ele já vai aparecer aqui, mas com certeza. Isso aqui é o Nemes desse jogo, mano. É o Nemes do game, é isso aqui, cara. Com certeza absoluta que ele vai aparecer. Conheço o jogo de terror, mano. Olha, começou a chiadeira. Vou devagarzinho porque eu não sou trouxa. Olha o que a gente faz. Start. Vai na chave. Ah, um pequeno relógio no topo da chave. Está em branco usar. Puxa. Deixa eu ir pra passar aqui. Ah, pode usar sim. Usei a chave do relógio. Beleza. Vamos lá agora. Vamos ver. Espera aí que eu vou dar uma olhada. Só um minuto. Deixa eu ver isso aqui de novo. A seta está indo para o lado esquerdo. A direita está indo para o símbolo plan. E a escorte está indo para o lado direito. Está tipo horizontal para o lado esquerdo. Vertical do lado direito. E horizontal do lado direito. R. São três coisas, tá ligado? Vertical do lado direito. Pá. Pelo que eu entendi é isso. R. Midredden. Mais ou menos aí nove e quinze. Nove e quinze. É isso? Será que é isso que está dizendo a dizer? Deixa eu ver aqui a dica. Algo escrito no relógio. As cicatrizes do passado devem remover a agulha que para o tempo. As cicatrizes do passado devem remover a agulha que para o tempo. Vocês perceberam que aqui, quando eu paro aqui, não acontece nada. Quando eu paro aqui e entro nesse espaço aqui, vai ficar dando uma isoladinha. O botão é tudo apontado para o mesmo lugar aqui. Eu não tenho nenhuma informação do que tem aqui. R. Não dá para entender, mano, o que é isso. R. Midred. Scott. O lado direito. Faz sentido o que eu estou pensando aqui, hein? Vamos ver. Vai ser mais perto aqui. Não deu em nada. O dos minutos é o do meio. Porque o dos minutos é o que tem a seta maior, né? E do lado da hora é o primeiro. Vamos com certeza. E o Scott, obviamente, é o que está do lado direito já. E aí... Nomem, olha o que hala. V Chemios minutos é o que está aqui. E aí. Beleza Deixa eu voltar aqui, cara Já faz mais de uma hora que eu tô aqui, tá, pessoal? E ainda não foi, mano Esta nota deve ser... Três agulhas paradas em três alturas diferentes A gorda, a alta e a magra Do lento para o rápido Elas se movem para a direita e escorte para a... Deixa eu tentar aqui 11 e... 11 e 15 Nada Beleza, nada Eu vou tentar começar Pelos 10, mano Eu vou em 10 e 10, entendeu? Então eu vou 10 e 10 agora 10 e 10 Vou fazer hora por hora Para ver o que rola, mano Esse aqui é o desenho mais difícil que eu já vi na minha vida, mano Na moral 9 e 10 agora Olha Aqui não faz zoada, mano Ó Não faz zoada, não faz zoada 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 aqui também Não faz zoada Eu para aqui Agora quando eu paro em 9 E 15 e 15 9 e 10 Ele faz zoadinha Saca? Eu acho que isso aqui é 9 e 10 Com certeza Quer ver? O problema é que eu estou esperando o relógio andar E o meu erro foi não empurrar Quer ver? Ele vai, mano Com certeza Falei, papai Eu falei, papai A zoada, mano A zoada Eu não tinha prestado atenção na zoada E eu pensava que o relógio ia andar sozinho, mano Ah, uma hora nisso Eu já tinha acertado E não percebi Beleza Vamos nessa Ah, mano Qual é? Vamos nessa Eu já tinha acertado a parada E não percebi Aí é foda Só porque eu não apertei Eu pensava que o relógio ia se mover só Beleza Estamos aqui do outro lado Qual lugar é esse? Beleza, mano Agora a gente pode ter acesso do outro lado agora, né? Da parada Uma hora de gameplay Beleza Então, galera Eu vou fazer o seguinte, cara Já passei muito tempo aqui jogando, tá ligado? Vocês não fazem ideia, mano Eu vou cortar essas partes aí No qual eu passei muito tempo Tentando identificar a questão lá E vamos fazer o seguinte, cara Deixa esse like Deixa o like nesse segundo episódio aqui Compartilha nas redes sociais Favorita o vídeo Mano Tô curtindo demais o game, mano Bora nessa Valeu Falou E fui Nos encontramos No segundo No terceiro episódio Valeu, pessoal Que vai vir agora sexta-feira, hein? Sexta-feira às oito horas da noite Não perde Falou Tchau 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 Tchau